Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Mano, aqui cê tá ligado, freestaria que nunca se viu No Brasil, sai de mim, não tô, eu tenho ideias a mil O bagulho é doido, cê vai vendo meu mano Moleque chega no pensamento atribulando Cê não tem competência pra tá aqui Cê tá ligado, puta hilário, fala que cê é MC Demorou então, o beat deu uma travada Eu tinha mais uma, meu mano, mas não ia importar essa parada Demorou, cê falou que seu freestyler no Brasil é o ego Pô, o Brasil inteiro é cego Cê tá ligado, aqui eu chego na rima Moleque muito zica, chega aqui na adrenalina Cê tá ligado, parceiro, quem tem boca vai a Roma Basta uma bondline minha, cê fica três anos em coma Cê tá ligado, o rap é pesado É uma bondline e o cê já virou finado Mas pode crer, quando te fizeram nem usavam um preservativo Vai vendo meu mano, seu estado é vegetativo Porque na sua mente cê tá parado, bombado Meu mano, chega aqui, cê não tá chapado Não tô chapado, demorou, a ideia é ativa Pra desbancar eu não preciso da sativa Parceiro, você é um sequelado Cê nem tá ligado, como é que faz para mandar o verdadeiro versato Mas meu mano, cê tá ligado, eu sou MC Cê vai vendo, meu mano, aqui tem que passar uma missão Cê vai vendo, meu mano, eu passo aqui uma visão Cê não pega essa porra, nem se cê dá uns ou cê eu não são Demorou, o cê é um ramela Dá um olhado em mim, parça E vejo que é uma cria de favela Cê tá ligado, aqui você morreu Bagulho é muito louco, bateu de frente com o Jimmy e se fudeu Terminou, começa o Jimmy na voz Mata ele Demorou, parça, o cê é um vacilão Tá quebrado, cê chamado é de ganso, é de ramelão Parceiro, aqui a rima é cabreira Moleque muito zica, rima logo a noite inteira Demorou, eu vou seguindo Esse palhaço vou destruindo Cê tá ligado, para sempre eu vou evoluindo Se o verso for pesado na batalha central, ele é bem-vindo Mas pode crer, meu mano, aqui na rima, cê nem fica é de pose Falou de ganso, cê é pato, cuidado, tô de doze Meu mano, vou estourar seus miolos Vai vendo meu irmão aqui, então olha nos meus olhos Porque cê não encara, meu mano, no microfone Olho pra você, só que mano, não tem postura de homem Que tá acontecendo, gaga, gangstar Só que meu mano, toma da done Eu sou mais pique ao capone Aí, o que que tá pegando? Por que que cola esses mano? Que vem e fica panguando Aí, da próxima, meu mano E mande uma rima e vende Só ficar com os peixos rebolando Mas cê não sabe quem bate e volta Tá se escondendo Eu te ataco, meu mano Só que cê nem tá respondendo Vai se fuder, meu mano Tem que surpreender Eu ataco, cê não entende Não consegue surpreender Não consigo surpreender, demorou Agora eu vou falar pra tu Que a tua rima é caô Parceiro, é nóis que tá Demorou hoje nesse duelo O Jimmy vai te humilhar Mas mano, o que que eu tô fazendo com você Seu papo torto Com essas ideias fracas Você parece um resto de aborto Não tô entendendo Seu cérebro nem se formou Cê tá ligado E a ideia cê não conseguiu, passou Cê é louco, irmão Cê é louco, ficou tenso o clima aqui Tá ligado? Cê é louco Ó Dava até pra meditar, tá ligado? Elevar a alma Vamos lá então Pela ordem Barulho pra Totiba Barulho pra Jimmy Caralho Não, mas foi um pouco mais de barulho pro Totiba Jurados em 3, 2, 1 Totiba tá na próxima foto